Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar um pouquinho sobre o possível novo técnico do Atlético, só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que tá rolando, compartilha esse vídeo pros amigos, pra eles ficarem por dentro de todas as novidades, e deixa aquele like marotaço nesse vídeo, que isso ajuda muita gente aqui dentro do Youtube, então chega de enrolação, vamos começar a falar sobre o possível novo técnico do Atlético, que possivelmente será o Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, que recebeu uma consulta para assumir o Atlético Mineiro, que demitiu o técnico Leverkup nesta quinta-feira após a derrota para o Serro Portenho, lá pela Libertadores. A informação de contrato com o treinador foi divulgada ontem pela rádio Itatiaia de Belo Horizonte, a princípio a consulta seria para saber se o Thiago Nunes teria interesse em mudar o clube, nenhuma conversa sobre salários e contrato teria sido adiantada. Além da boa campanha que tem feito com o Furacão, que é o atual líder do grupo G da Libertadores, o nome de Thiago Nunes aparece também em razão de proximidade com o Rui Costa, anunciado como o novo diretor de futebol do Galo, que estava no Atlético Paranaense até o início do ano. O Rui Costa e o Thiago Nunes trabalharam juntos por quase um ano no Furacão, ele esteve na negociação que colocou no grupo principal do Atlético após a demissão do Fernando Diniz. O Rui Costa também esteve junto com o treinador na renovação de contrato no fim do ano, que não terminou de forma como o Thiago Nunes esperava. O novo diretor do Galo também tem como trunfo saber todas as condições em que o contrato foi realizado. O Thiago Nunes apareceu como uma revelação no Atlético Paranaense de 2018 e conduziu o time até o título da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, a equipe ficou na sétima posição. Os resultados chamaram a atenção de outros times, como o Goiás e o Fluminense, que também sondaram o treinador. Então, essa queda do Liverpool já era esperada. Muitos torcedores vinham criticando o Liverpool no Atlético, vinham falando que era ele que estava quebrando o galo, que era ele que não estava sabendo conduzir a equipe do Atlético e, inevitavelmente, ele foi demitido. Já fiz muitos vídeos falando sobre demissões de técnicos aqui no Brasil, que são muito frequentes. Então, isso já estava na cara que ia acontecer. Estava até demorando um pouco para acontecer. E aconteceu. O Leverkoop foi demitido na última quinta-feira, ou seja, ontem, depois da derrota, aquele vexame que o Galo deu lá no Paraguai, 4x1 para o Serro Portém. Então, a diretoria decidiu demitir o Leverkoop. E o técnico do Furacão, esse novo técnico que está aparecendo no futebol brasileiro, o Thiago Nunes, é o principal alvo do galo nesse momento. Porque é um técnico jovem. É um técnico que está mostrando serviço no Furacão. É um técnico que está trazendo resultados para a equipe do Furacão. Então, isso está chamando a atenção. Não só do galo, mas também como de outras equipes. O que deixa o técnico mais próximo é o Rui Costa, que chegou também há pouco tempo no galo, que é o novo diretor de futebol do galo. E isso aproxima um pouquinho o nome do Thiago Nunes, porque eles trabalharam juntos no Furacão também. Então, isso fica um pouquinho mais fácil. de acontecer, porque os caras já trabalharam juntos. Então, isso meio que facilita a negociação entre ambos os atléticos, o Paranaense e o Mineiro. Então, o galo tentando buscar um novo reforço para a comissão técnica, porque o Leverkoop já vinha sendo muito questionado, já vinha sendo muito criticado, principalmente pela torcida. O tanto que eu não vi de comentário nesse canal falando que o Leverkoop ia quebrar o galo. E, realmente, o Leverkoop não estava fazendo um bom trabalho. E, inevitavelmente, ele foi demitido do galo. E agora, vamos ver quem o galo vai tentar trazer como novo treinador da equipe. O nome mais provável é o do Thiago Nunes, porém, se a equipe mudar de ideia e aparecer algum outro nome, eu venho trazer para vocês aqui no canal. O vídeo vai encerrando por aqui. Espero que tenham curtido. Se você curtiu, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que isso é muito importante. Ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.